A Polícia Civil de Humoarama realizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no Jardim das Paineiras, aqui em Humoarama. As investigações começaram na semana passada e apontou que o preso poderia estar envolvido em dois crimes de homicídios na cidade de Cruzeiro do Oeste. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão hoje, lá no Jardim das Paineiras, que resultou na prisão de um homem de 29 anos por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. Essas investigações começaram na semana passada. Nós recebemos algumas informações de que aqui em Humoarama haviam elementos armados que estariam envolvidos em crimes de homicídio lá na cidade de Cruzeiro do Oeste e que teriam fugido para essa cidade. Na semana passada, o nosso GDR realizou algumas diligências e prendeu um homem e uma chácara aqui na região de Humoarama com 15 munições de arma de fogo. Foram aprofundadas as investigações em cima desse caso e nós chegamos a um outro endereço onde estaria o restante desse grupo criminoso aqui na cidade. Durante as buscas, os policiais encontraram escondidos na casa 90 gramas de cocaína, 350 gramas de maconha, 14 gramas de rachixe e um revólver calibre .38 com 12 munições, três balanças de precisão e uma bala clava. A arma foi encaminhada para a perícia e o resultado irá apontar se ela foi usada nas duas mortes em Cruzeiro do Oeste. E hoje foi dado cumprimento a esse mandado de busca e apreensão que resultou aí na apreensão de um revólver calibre .38 várias munições também calibre .38 nós apreendemos algumas porções de cocaína, maconha, rachixe celulares também, um coldre e uma bala clava. Diante disso, o indivíduo foi conduzido para a delegacia autuado em flagrante e a apreensão dos objetos. Nós temos a informação que esse grupo poderia estar envolvido com esses homicídios não há informação específica quanto à arma. A arma vai ser encaminhada à criminalística e periciada e se posteriormente surgir essa informação nós encaminhamos as informações lá para a delegacia de Cruzeiro do Oeste. O homem preso tem 29 anos, chegou em Umarama há cerca de um mês. Anteriormente, ele morava em Moreira Salles. A Polícia Civil realizou o levantamento da ficha criminal do mesmo. Ele já possui antecedentes pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Um veículo também acabou sendo recolhido ao pátio da delegacia. Não existe informação específica de que esse indivíduo preso seja autor desse crime. A informação foi genérica, apenas que eles estavam se escondendo aqui na cidade de Umarama e por isso resultou essa diligência. A princípio, dois casos. Mas essas investigações não são nossas. Nós apuramos apenas que esses elementos estariam aqui armados e esse foi o motivo da nossa diligência. Fazer a apreensão dessas armas de fogo e evitar possíveis roubos na cidade.